Assunto, seguinte, Sol Cunha, Bárbara Perfeita em suas colocações, beijos aos dois. Muito obrigado. Obrigada, beijo. Beijo grande, viu? Olha, quem mais aqui? Maria do Carmo, Bárbara está linda, Vanessa tem que sair urgente, já falei, Ederson também já tinha comentado aqui o superchat dele. Bom, quem quiser mandar superchat já sabe, tá liberadíssimo, é só mandar aí que a gente vai botar na tela aqui do nosso Central Splash, tá legal? Muito bem, gente, atenção, paredão ideal, nós estamos falando do paredão ideal que a gente pode ter neste final de semana, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero lembrar vocês, tá, que a gente vai rolar aqui, aqui no canal de Splash, nós vamos ter uma cobertura da apuração do carnaval, e não só disso, mas dos batidores, todas as principais notícias do carnaval aqui com o nosso time, também neste final de semana, já começam as lives aqui, então, ah, Diego, vai ter Central Splash, vai ter programação aqui amanhã, vai ter Central Splash normalmente, às 10 da manhã, de segunda, segunda, terça e quarta normalmente, tá, mas amanhã, sábado, nós vamos ter uma live aqui, especial de carnaval, que começa às 2 da tarde, no domingo e na segunda também, mesmo horário, 2 da tarde, e vai ser com a Bárbara Sarine, Lucas Pazin, Yas Fiorello e mais convidados aí, tá bom? Teremos Central Splash às 10, como eu falei, segunda, terça e quarta normalmente, e o Central Splash das 18, e o Splash Show das 13 horas, vão voltar a partir de quinta-feira, tá, pós carnaval, tá legal? Então aviso pra vocês aí, na segunda, na terça e na quarta, às 18 horas, não teremos o Central Splash, tá, mais 2 da tarde tem live de carnaval, e 10 da manhã tem o Central Splash pra trazer o panorama geral do que tá acontecendo no BBB, afinal de contas, o BBB continua com o carnaval rolando aqui fora, e nós também estaremos aqui de plantão pra trazer as nossas opiniões com todo o nosso time, tá legal? Fiquem tranquilos que não vamos abandoná-los com a cobertura do BBB, tá bom? Agora sim, vamos traçar aqui, Bárbara, o cenário ideal que a gente tem aí de paredão, porque, veja só, o Buda já disse que quer indicar o Davi pro paredão, mas o Rodriguinho quer pedir pra ele indicá-lo de maneira direta, porque aí o Davi passa a ficar disponível pra ser votado pela casa. Eles não sabem como vai ser a dinâmica da semana, que o voto é aberto na sala, e que os mais votados vão acabar indo, e que num primeiro momento, cinco pessoas vão pro paredão, o líder tira um, e a própria bate-volta tira outro, e aí teremos o paredão com três pessoas, né? Paredão triplo. Qual seria o cenário ideal para este próximo paredão? Ou seja, quais seriam os três nomes que deveriam estar nesse paredão? Eu queria muito botar o próprio Buda. Se tiver como, a gente liga pro Bonin e pede pra tirar a imunidade dele. Líder emparedado. É, o líder emparedado. Mas eu acho que o cenário ideal, considerando esse contexto todo que a gente tá tendo na casa, é Davi, inevitavelmente, acho que ele não vai conseguir escapar. Rodriguinho precisa ir, porque o Davi elimina o Rodriguinho, imagina? E eu botaria uma terceira pessoa que não tem muito a ver com a história, porque aí não vai ser sobre ela. Em especial uma planta, pro Rodriguinho se sentir ainda pior. Eu botaria uma Raquel. Imagina, Raquel, Rodriguinho e Davi. Que paredão, hein? O que me preocupa da Raquel é que a Raquel já voltou de paredão, e aí vamos começar a sentir que ela é forte, né? Sendo que ela é só uma planta. Bota o Michel então. Não tá ainda no alto, né? Então eu preferia outra pessoa. Isso, o Michel seria uma boa. Até porque o Michel tá começando a aparecer, como você disse, aquela planta em transição, né? Então seria interessante aí pra testá-lo num paredão. Mas o que eu queria mesmo era a Vanessa Camargo saindo. Eu acho que já tá na hora. Eu não colocaria o Rodriguinho nessa. Colocaria Davi, Vanessa Camargo, e aí vai o Michel, uma outra pessoa aleatória aí da casa. Mas eu acho que tá na hora da Vanessa. E é muito interessante a gente falar desse paredão logo depois de você dar o recado das lives de carnaval. Porque os paredões na semana do carnaval, eles tendem a ser históricos, né? As pessoas, as torcidas têm um pouco de medo desses paredões. Relembra pras pessoas por quê? É que as pessoas têm medo. Porque assim, no carnaval muita gente deixa de assistir o programa. O horário às vezes muda, né? Por causa dos desfiles das escolas de samba. As torcidas não ficam tão engajadas. Então é um paredão que costuma dar medo, assim. Porque você pode perder alguém que... Por falta de voto, por falta de engajamento do público. E até comentando, assim, que eu gostaria de ver a Vanessa nesse paredão. Eu vi algumas pessoas no Twitter falando. Eu não acho que seja o desejo do Boninho. Porque é um paredão muito forte, né? Que muita gente espera para engajar demais. Numa semana de carnaval que o foco não é o Big Brother. É, imagina. Se a gente tivesse esse cenário que a Bárbara basicamente citou e preveu aí. Fernanda. Fernanda não, desculpa. Vanessa, Rodriguinho e Davi. Gente, é tudo que o Boninho não quer e não precisa. Ele não precisa desses três nomes no paredão, né? Ainda mais se tratando do carnaval. Agora, sabe o que vai acontecer? Provavelmente vai ser assim. Porque você sabe, né? Quando você não quer uma coisa... Quando você não quer que aquilo aconteça, aquilo vai lá e acontece. Agora, quando você quer muito que aconteça, não vai dar certo. Então, eu acho que a gente tem aí essa previsão. Eu e a Bárbara concordamos que... Rodriguinho e Davi devem estar nesse próximo paredão. A sensação que eu tenho é que o Rodriguinho já se ligou que está na semana de carnaval. Já entendeu. Até pela bateria da Beija-Flor. E está com mais vontade ainda de deixar o jogo. Então, ele sabe. Eu acho que é, Bárbara. Ele sabe que o Davi está forte. Ele fala, quer saber? Me bota com o Davi. E se eu sair, ótimo. Não estou nem aí. Ah, o povo vai falar que eu perdi para o Davi. Ah, meu Deus. Nossa, como eu sou ruim. Ah, eu sou péssimo. Ele até comentou hoje que ele saindo do programa, ele não está nem aí. Ele não quer saber o que ele errou. Qual foi o motivo da eliminação. Que ele quer ficar uma semana sem celular. Só com a esposa dele e curtindo a vida. Foi isso que ele disse. E é o que ele vai fazer. É o que ele vai fazer. O BBB não muda a vida do Rodriguinho. E eu acho que isso tinha que ter sido considerado na hora que ele foi convidado. Ah, Diego, mas o Rodriguinho não está rendendo conteúdo para a gente? Tá, gente. Mas é um conteúdo chato. É chato. O cara é chato. A Pitel fala isso lá no tempo inteiro. Não é à toa. Porque ela está convivendo com ele. Então, ela sabe que ele é chato. E eu acho que foi um erro de escalação. Embora ele tenha rendido uns conteúdos para nós aí, eu acho que foi um erro de escalação. Porque poderia ter outro lá que poderia estar rendendo tanto mais quanto... Não, eu não acho que foi um erro de escalação, não. Eu acho que foi péssimo para ele decidir ir. Mas eu acho que foi uma boa escalação, assim. Ele é um personagem bem complexo. É como eu falei. Ele circula tanto na pior parte, né? Fazendo as pessoas sentirem muita raiva. Como em alguns momentos consegue fazer o pessoal vir com essa relação aí com a Pitel. Ele faz um jogo interno que dá para a gente discutir muita coisa. Então, como personagem de reality show, eu acho um acerto de escalação. Agora, ruim foi para ele, para a carreira dele, para o pós dele, né? Isso foi péssimo. É. A gente quer saber aí a sua opinião de que lado você está aí. Da Bárbara do Diaguinho. Se você acha que foi ruim. Aliás, vamos fazer essa pergunta no chat? O Rodriguinho... Mas sem torcida, hein? Porque o pessoal mistura torcida. A pergunta não é se vocês torcem pelo Rodriguinho. Já vou fazendo o adendo aqui. Você gostou da escalação do Rodriguinho? Sim. Você coloca aí. Ou melhor. Qual que foi a pergunta mesmo? Se foi um erro de escalação ou não. Foi um acerto de escalação. Isso. Se foi um acerto de escalação... Foi um acerto de escalação o Rodriguinho ter entrado nesse BBB? Sim ou não? Coloca para a gente no chat. Sim ou não? Você gostou da escalação do Rodriguinho? Fala, coloca os corações coloridos, né? Que é mais fácil a gente visualizar. É melhor. É melhor os corações. Quem gostou, coração amarelo. Quem não gostou, coração roxo. Gostei da escalação do Rodriguinho, coração amarelo. Não gostei da escalação do Rodriguinho, coração roxo. Vamos ver se as pessoas gostaram do Rodriguinho. Eu acho que nessa a Bárbara vai simplesmente tomar a delavada do chat. Porque o chat não gosta do Rodriguinho. Assim como a Pitel também. É, mas é porque o pessoal não tá sabendo interpretar a pergunta, gente. No Enem, vocês têm que interpretar o enunciado. Ah, tá botando a culpa na audiência. Ah, vai lá, ô Vanessa Camargo. Vamos ver se vocês gostam, se vocês torcem pelo Rodriguinho. A Vanessa Camargo. Nós temos a nossa própria Vanessa Camargo. Ó, a maioria bota o coração roxo, Bárbara. Tu vai continuar discordando da audiência. Sacada. Vou manter a minha opinião. Daqui a pouco ela vem com a vibe Isabelle. Ah, não, eu vou contra a maioria. Estou sendo pressionada. É, a maioria concorda que de fato não deveria ter entrado. Mas também tem algumas pessoas que concordam com a Bárbara. Que ele deveria ter entrado pra gente conhecer esse lado dele. E evidentemente ficar aí contra a favor dele. Mas enfim, tá aí. Opinião da galera. Deixa o like aí e acompanhe nossa cobertura aqui em Splash. Ó, a gente continua aqui trazendo pra você mais detalhes. Nesse momento, olha que curioso, né? Tem uma pessoa que a gente tá o tempo todo falando aqui dela no Central. Vocês sabem disso porque mora lá no Globoplay e tal, não sei o que. E nesse momento o Dantinhas. Veja, o Dantinhas. Dantinhas é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Com 34 mil tweets. Olha ele. É. Mas aí você pergunta, ah, Diego, ele tá fazendo um enorme sucesso. O Dantinhas sempre fez grande sucesso. Mas o negócio agora é que ele tá sendo alvo da torcida da Yasmin. Eu não sei se vocês viram, mas a Yasmin, a torcida da Yasmin, que a gente acha que é inexistente, ela é grande pra caramba. E ela tá fazendo um movimento anti-Davi muito grande nas redes sociais. Eles querem que o Davi caia num paredão com ela, pelo menos eu entendi de alguns tweets assim. Eu vi muita gente falando isso. Pra Yasmin mostrar a força da torcida dela e eliminar o Davi, ô, Bárbara. Será que tem chance? Eu acho que estão pagando mico, né? Que tá meio vergonhoso isso, mas... Eu não quero ficar nos trendes igual Dantinhas, então é melhor dizer só isso. Olha, eu tô até... Obrigado, Bárbara. Muita gente lê dessa parte. Fazer um comentário de dois segundos. Eu coloquei Yasmin, elimina o Davi? Sério mesmo? Vou fazer um tweet aqui agora pra ver se as pessoas concordam aí. Eu... Não é, porque se a gente falar qualquer coisa, daqui a pouco o nosso nome tá nos trends lá. Eu não quero ser perseguida por torcida nenhuma. Eu tô de boa, entendeu? Já aceitei que eu perdi aqui no chat pra você, dessa história do Rodriguinha. Eu não quero mais uma, entendeu? Não, tá certo, tá certo. Bárbara regou, vocês viram aí? Bárbara... Não, mas eu acho um mico. Acho um mico. Eu acho que a Yasmin tem torcida pra eliminar o Davi. Eu acho isso uma viagem. Né? Mas enfim. É isso. Eu vou... Vou me limitar a isso. Atenção. Informação agora de última hora na casa, tá? Que vem inclusive do próprio Dantinhas. O Davi tá se sentindo mal e foi no confessionário ali pra tentar explicar aí o... né? Tentar investigar junto com a equipe médica do programa o que estaria acontecendo aí com ele, tá? O Lucas disse que vai colocar as pulseiras de Namira no Davi e na Fernanda, que são suas opções de indicação. E também na Isabelle e na Deniziane, tá? O Lucas acabou de falar isso lá na casa. O Lucas, que no caso é o Buda aí, tá? Disse que já sabe quem ele vai colocar as pulseiras de alvo hoje quando o Tadeu pedir. Então, repetindo, as pulseiras de alvo, as pulseiras de alvo do Buda, o líder, vai ser no Davi, na Fernanda, na Isabelle e na Deniziane, tá? Inclusive, Lucas disse pra Fernanda que vai dar uma pulseira de mira pra ela, que ele quer indicar o Davi, mas que ela é a quarta opção dele, tá? Isso tudo, informação de agora, lá na casa. Essa informação é muito importante de pontuar, porque se não tivesse esse papo, a gente jamais imaginaria que ele colocaria um alvo na Fernanda. Na Fernanda. Tudo bem, a Fernanda não é camarote, mas anda ali, né? Com o Rodriguinho, mesmo não jogando com o Bin Laden, é um pouco próxima ali. Então, eu não imaginaria esse movimento de jogo. E acho que tudo isso é fruto desses comentários do Rodriguinho, de que ela se prejudicou no Sincerão, que ela pegou muito pesado. Então, o Lucas, como um bom puxa-saco de camarotes, acredito que esteja indo na onda do Rodriguinho. Hoje, o Lucas Fazende deu um apelido muito bom pra o Lucas, que é segurador de bolsa. Mas combina muito, combina muito. Não, ele não parece, só ficaria, parece que ele tá sempre como acompanhante de algum camarote, assim, pra segurar a bolsa, né, Bruno? Ó, queremos saber o que você acha aí dessa fala do Lucas aí, da decisão dele, tá? Você gostou? Comenta e compartilha. Ó, seguinte, temos mais comentários aqui chegando do nosso chat. Você pode participar, tá, galera? Participe com a gente. Buda é mesmo um puxa-saco dos camarotes. Parece carregador de bolsa dos camarotes, disse a Priscila Lima aqui. É isso aí, Priscila. Beijo grande pra você. Irene Ravache. O pessoal tá sentindo saudade da Irene Ravache. Quem que é a Irene Ravache que tá torcendo esse ano, hein? Pra ganhar o BBB. Gilmar Acosta falou. Se Davi... Ih, perdi o comentário. Perdi o comentário. Lucas é o camarote da Shopee, disse Alexandre aqui nos comentários. Lucas dando consultoria ao possível grupo, disse Marilda. Davi campeão, disse Maria aqui. É, o pessoal tá preocupado com a saúde do Davi aí, com esse mal-estar que ele teve, tá? Bom, a gente tá acompanhando e a gente traz pra vocês aí novidades já, já. É só questão mesmo de tempo. A gente traz pra você as informações aqui, tá? Atenção, Pitel anuncia que outro grupo está se formando no BBB24. Não sei se vocês viram aí. Fernanda, Pitel, Michel, Raquel e Giovana estavam conversando no quarto quando Pitel sugeriu que um novo grupo esteja se formando no BBB24. A gente acha que um terceiro grupo vem aí, viu? Contou a Pitel. Aí a Giovana questionou quem fazia parte. Se são eles, e ela explica. A gente é o segundo. O terceiro grupo vai ser formado por Vanessa, Yasmin, Lucas, Leide e Marcos. E a Raquel completou. Lucas seria a ponte. No caso, o Lucas, o Budinha ou Bárbara Sarini. Eu acho que a Pitel é muito ligada no jogo, né? Não é uma viagem essa leitura dela. Faz muito sentido, porque a Vanessa Camargo e a Yasmin, elas estão soltas, né? Enquanto o jogo andou, todo mundo formou grupo e tal. Mas algumas pessoas também estão ficando soltas, como a Leide. A Leide se afastou um pouco das fadas. As fadas, elas estão muito resumidas ali entre Deniziane, Beatriz, Alane. E mais quem que eu esqueci da última? Deniziane, Beatriz, Alane. A última é a Deniziane, Beatriz. Não, não, eu não falei da Deniziane e da Beatriz. Eu acho que são as três, né? Que são as superpoderosas. São quatro. Mas enfim, a Leide estava sempre ali e acabou se distanciando mais. Até mesmo por causa daquela treta do Matheus, que ficou de boa. Mas claro, fica aquela magoazinha ali. Eu acho que a Leide saiu das fadas. Está solta. O Marcos, embora seja próximo das fadas, também não é uma fada ali com elas. Não fecha. Algumas ideias não batem. E ele gosta muito da Vanessa Camargo e da Yasmin. Então acho que tem uma tendência, sim, para a criação desse novo grupo. Exatamente. E a gente quer saber, inclusive, o que você acha da criação deste grupo aí, certo? Muito bem, vamos a mais comentários. Gente, o Davi está bem, tá? Só para deixar claro para vocês, o Davi está bem, tá? Olha, o Puxou no Grau... Vocês viram que o perfil do Michel caiu no Instagram? Beijo seus lindos. O Puxou no Grau. Eu não vi se o perfil do Michel caiu porque eu não sigo ele e estou pouco me importando, com todo respeito aí, né? Para a existência do Michel, até mesmo dentro da casa. Porque eu acho que o Michel está fazendo vergonha lá dentro, tá? Ele muda de opinião o tempo inteiro. Hoje eu falei no programa do Selfie que eu acho que o Michel é uma planta que está tentando deixar de ser planta. Só que ele tenta deixar de ser planta fazendo muita coisa de maneira desesperada. Ele não tem uma consistência. E eu acho que isso é mais feio do que se ele fosse planta. Entende, Bárbara? Porque eu acho que ele fica o tempo inteiro mudando de opinião. Que ele não consegue passar para a gente que ele é um cara interessante e confiável. A gente não se importa, de fato, com o que vem do Michel. É. Está feio, está forçado, mas eu prefiro... Eu prefiro assim do que ele sendo planta. Eu acho engraçado. Eu estou me divertindo com o Michel. Em vários momentos eu dou risada dele. Porque chega a ser muito cômico, né? O tamanho do devaneio que ele tem, chega a ser engraçado. Eu acho que talvez... Eu não sei se caiu por isso o perfil. Mas eu tinha visto que a página dele do Twitter... Os ADMs estavam tentando emplacar algumas narrativas. Assim como ele força a barra lá, com alguns temas polêmicos e tal. A equipe dele disse que ele estava sendo alvo de algum comentário preconceituoso do Davi. E aí eu vi que no próprio Twitter depois apareceu embaixo que a notícia era fake. Que faltava o contexto. Então não sei. Estou supondo aqui, não sei. Talvez a página dele possa ter caído até por isso, sim. Ah, entendi. Isso aí. Muito bom. É... Opinião da Bárbara Sarine sobre o Michelzinho aí. Coisa fofa. Coisa linda. Olha, vamos... Vamos lembrá-los novamente. Que amanhã aqui no nosso queridíssimo central... Aliás, no central não. No nosso queridíssimo canal. O canal de Splash Wall. Bárbara Sarine está esperando você. Deixa eu ver quem vai estar amanhã. Quem vai estar com você amanhã? O Pazinho? Pazinho? Bárbara Sarine. É você e o Pazinho? Calma aí que eu descobri em dois segundos. Eu... Eu tô... É... Amanhã nós temos Bárbara Sarine e Lucas Pazinho. Às duas da tarde, no especial de Carnaval de Splash. No domingo, temos Yas Fiorello e Bárbara Sarine também. Na segunda, temos Yas, Lucas Pazinho e Leão Lobo. E Bruna, se eu estiver errado, você me corrija. Na terça, a Bárbara Leão. E na quarta, Yas Fiorello e Lucas Pazinho. Gente, uma cobertura completa pra você no Carnaval aqui de Splash. Bárbara, acabou o nosso central. Sete horas. Obrigada, Diguinho. Obrigada a todo mundo também que assistiu a gente. Gente, ó, antes de sair, não esquece o nosso like. É ele que garante que a gente continue contratado. E no meu caso, que eu volte também, né? Porque afinal de contas, sei que às vezes eu exagero e tal. Agora eu tô nessa coisa, né? Aliás, eu tô... Eu tenho que olhar pra onde tá essa lua. Tá fazendo uma meia-culpa. Eu acho que você tá meio Matheus. Que o Matheus tudo pedindo desculpa e tal. Você tá nessa vibe. Tô muito nessa vibe, é verdade. Amores, beijos. Amanhã, duas da tarde, tem mais live pra você aqui em Splash. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri